Piado Ah, mas... E, mano... Cadê as câmeras? Meu Deus, cara! Ah, não! As câmeras, as câmeras, as câmeras Não vai pagar, não vai pagar Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Zimbo, por favor! Next win! Tá bom! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu quero dinheiro! Eu quero dinheiro! Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? É muito dinheiro! Moleque! Fala da... Fala aí de pincadeira! Caraca! Fala! 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 Fala, maldito! Você vai morrer de diabete! Você vai morrer de diabete! O peso viado! O peso viado! O peso viado! Eu falei que esse jogo é pica! Mano!